Muita gente acabou pulando o Baki clássico, que conta o começo da história de Baki e com certeza perdeu como que o Baki foi feito. É, acho que isso ficou meio estranho. Perdeu como Yudhiro e a mãe do Baki se conheceram. Isso mesmo, Yudhiro o rei delas. Bom, começando pelo começo, óbvio. A mãe do Baki tava recém-casada, de boa, curtindo a lua de mel dela com esse cara que era o antigo marido dela. O nome dele é Echi Wakazawa, é isso aí, acho que é isso. Até que ele fala que vai levar ela pra conhecer os amigos dele, o cara casa e depois apresenta, tudo bem. E que nessa festa só ia ter gente poderosa, só gente rica, bacana. Então eles vão pra essa festa e eu não sei porque tem um ringue no meio dela. E aí todos os amigos do Wakazawa começam a elogiar muito a M. Pô, realmente a sua esposa é muito gostosa. Obrigado, obrigado. A mãe do Baki falava que tava muito tímida e sem graça naquele lugar. E o Wakazawa falava que isso era normal, afinal tinha muita gente rica e poderosa em volta. E o cara fazia questão de repetir isso a cada dois minutos. Quando do nada as luzes se apagam e começa uma luta, no meio da festa mesmo. Óbvio, o anime é de porradaria. Judo contra box, o judô acaba com box em 13 segundos, humilhação mesmo. E do nada de novo, a mãe do Baki começa a sentir que tem alguém que tá olhando pra ela. Ela fica procurando de um lado pro outro, até que ela acha ele. E lá estava o homem, a máquina, Yujiro rama com o cabelinho cortado, todo na grife, pronto pro ataque. O Wakazawa acaba percebendo que a mulher dele tá completamente intimidada com o Yujiro secando ela. E o que ele faz? Dá um baita de um tapaço na cara da Amy, nada a ver. E aí depois ele começa a se aproximar do Yujiro dizendo... Ah, eu conheço você, não é aquele tal de homem mais forte do mundo? Nossa, como que você se veste mal? E tá com uma sopa na roupa do ogro? E sabe o que o Yujiro faz? Tá com um beijaço na Amy, na frente de todo mundo. O corno fica bravo, puxa duas facas. Mas o ogro literalmente dá um motal, joga o sapato na faca do Wakazawa e vai pro ringue lutar. E aí o cara do judô lá aparece e diz... Não, não, deixa comigo, esse aqui nem de cinco minutos eu vou precisar. O cara parte pra cima do Yujiro e o ogro apenas com um golpe planta a cabeça dele no chão. A Amy já fica toda se tremendo de medo. Depois disso chega de festa. O corno leva a Amy pra casa cheia de segurança. Fica bravinho falando que sabe que ela tá pensando no Yujiro. Além de corno, ele virou telepata. E que o Yujiro era o homem mais incrível do mundo. Por isso todas as mulheres queriam ele. E que a Amy gostou da selvageria do ogro e pior, deixou ele beijar ela. A mãe do Bak só pede pra deixá-la em paz. Só que o Wakazawa continua enchendo o saco dela. E quando ele olha pra trás, o ogro, Yujiro Rama já tava atrás dele. O corno sai correndo com medo. O Yujiro todo romântico dizendo que veio ver a Amy. O Wakazawa tenta chamar os guardas. Mas o Yujiro já deitou todo mundo na porrada. Enquanto isso lá o ogro encoxando a mulher dele na parede. O Yujiro começa a falar umas palavras bonitas pra conquistar a morena, né? Eu sei que você gosta de sangue. Roços quebrando. Gente morrendo. Eu sei que você gosta desse tipo de coisa. O Wakazawa finalmente toma uma atitude. Mas o ogro pega ele pelo pescoço e em seguida quebra. A mãe do Bak abre um sorriso. Que sinceramente, eu não sei. Eu não entendi essa mulher. Não sei se foi desespero ou se ela gostou mesmo. E aí o rei delas, Yujiro Rama, dá um abraço forte nela. Calma aí, não tão forte assim. E depois ele fala que sempre procurou uma mulher como a Amy. E que ela vai ser a mãe dos filhos dele. A Amy chora e depois abraça ele de volta. A cena é linda, emocionante. Ah, o amor é lindo. Daí a cena corta pra outro dia. E a polícia tá investigando. Pra tentar descobrir quem que invadiu a casa e matou geral. E a Amy responde que foi um senhor. De dois metros de altura e com cabelo branco. Ele mesmo, o Papai Noel. Finalmente ela volta dessa lua de mel. Viúva e herdeira de tudo. A mulher tem mais de 50 empregadas. Tipo assim, se a mulher é tão rica, tão rica. Porque caralhos que o Baki mora em um barraco. Pra onde que foi essa grana? Eu acho que pro Yujiro que não foi. Ele viveu uma vida de luxo, é claro. Mas com certeza ele pode comprar tudo que ele quiser fiado. Que ninguém vai ter a coragem de cobrar. Mas voltando, a Amy diz que vai tomar conta das empresas do seu ex-marido. Por ele e pela criança que já tá na sua barriga. Sério, o Yujiro não perde tempo. Ele não perde tempo, rapaziada. E aí a cena volta pro futuro. Yujiro se mete no meio da briga do Hanayama e do Baki. E se você pesquisar a humilhação no Google, vai aparecer o episódio dessa luta. O Yujiro quebra o Baki e o Hanayama de uma vez só. E já usa o teleporte pra casa da Amy. A mãe do Baki recebe o ogro com todo o amor do mundo. Sete socos e um abraço fofo. Relação toshica mesmo, tá ligado? Mas o Yujiro tá muito bravo com a Amy. Ele deu a missão pra ela treinar o Baki pra ele ficar muito forte. Mas ele tá muito fraco e o Yujiro não tá feliz com isso. Mas a Amy responde que ela fez de tudo. Pagou os melhores treinadores, os melhores equipamentos. Tudo que ela podia fazer, ela fez. Então o ogro fala que se o treinamento dela não funcionou, o dele vai funcionar. Então o ogro vira de costas pra ir embora. E a Amy aproveita a brecha pra meter a faca nele. Mas só com o dedinho ele segura. O ogro fala que ama o olhar dela. Puxa ela pelos cabelos e já tá com beijaço. Sério, que cena linda, coisa fofa. No outro dia, o Baki começa a contar pra sua mãe o que aconteceu. Que o pai dele quebrou ele e o Hanayama no meio. E ela começa a gargalhar. Mas gargalhar muito. E isso me deixou com medo. O Baki começa a falar uns papos estranhos. Que ele gostou do Hanayama. Que sentiu uma conexão no meio da luta. Então a Amy dá uma carta que o Hanayama mandou do hospital pro Baki. E o Baki começa a correr desesperado pra visitar o Hanayama no hospital. Chegando lá, o Yakuza tava totalmente quebrado. Todo ferrado. Falando que gostou muito de rever o Baki. Uns papos completamente estranhos. Enquanto isso, o Yojiru lá fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Crueldade, coisa ruim. Daí a cena corta pro Baki. Ele tá lá tranquilão treinando. E eu não sei porque a Amy fica vigiando ele. Quando do nada o clima fica completamente pesado. O Baki começa a tremer na base. E o demônio aparece, literalmente. Ele começa a falar que dentro de um mês vai lutar contra o Baki. E ele quer ver tudo que ele aprendeu nesses últimos 13 anos. E sério, essa versão do Yojiru dá muito medo pra mim. Eu nem consegui dormir essa noite. Ele diz que tem um presentinho pro Baki. E aí ele abre a caixa e tem um corpo de um macaco gigante. Que por sinal era o único amigo do Baki. Yojiru joga tudo na cara do Baki. Deixando ele sem enxergar. O Baki até tenta lutar. Mas se o Baki de hoje em dia não conseguiu. Imagino dessa época. O Ogro começa a dizer que ele não pode ser perdoado. Que o Baki tinha que se vingar do amigo dele. Por fim, dá uma rasteira no Baki. E depois vai comprar cigarro. Eu acho que o Yojiru dessa época era bem mais forte. O cara tinha simplesmente o teletransporte. Sem contar que ele é muito mais assustador. Essa cara aí, meu Deus do céu. Tá maluco. E é isso. O vídeo vai acabar por aqui hoje. Se você curtiu, deixa o like. É óbvio. Baki de Glarph é o início de tudo. É um anime muito antigo. Ninguém comenta sobre. Ninguém assiste. Mas eu gosto muito dele pessoalmente. Com certeza merecia um remake. Mas eu acho que não vai rolar. Se vocês curtirem esse vídeo, eu posso fazer sem problema um vídeo de ponta a ponta das duas temporadas de Baki de Glarph. Mas é óbvio. Depende de vocês. É uma troca justa. Eu faço os vídeos e vocês acessam. Deixem o like. Comentam e compartilham. E é isso. Beijão Baki de Glarph. E é isso. E é isso. Tchau, tchau.